Olá, boa noite ou bom dia, aqui é a Honey for Scraps, a Nidia, e este vídeo é apenas um vídeo informativo para vos falar de algum material que eu aconselho que vocês tenham para quando vão para os workshops, ok? Material básico, o principal, se vão fazer um mini álbum, é definitivamente as fotografias, mas normalmente nos workshops nunca se colam as fotografias, ok? Nunca se faz a decoração já com as fotografias, normalmente faz-se um álbum branco, não é? Com as páginas em branco, assim por exemplo, deixa eu só mostrar aqui um exemplo, faz-se assim um álbum, é que tem as páginas assim, ok? E depois vocês é que têm que colar as fotografias em casa, esse é que é normalmente os objetivos de um workshop. Então, mas já que vocês vão para o workshop, vocês devem já pensar, já organizar na vossa cabeça, mais ou menos que tipo de fotografias é que vão colocar, até porque também para pensarem já na capa, na decoração que vão fazer na capa, caso não tenham coisas em casa, já que estão no workshop, poderem adquirir na loja onde vão ao workshop, pronto. Fotografias é o principal. Depois, a segunda coisa principal, cola, ok? Cola para scrapbooking, cola para colar papel, ok? A cola de pincel, ok? Que anda aí muita no mercado, até líquida, muito líquida, tipo esta que eu vou-vos mostrar, ok? Tipo esta aqui, não é muito indicada, porque esta cola não é indicada. Porquê? Embora diga aqui para papel. Porquê? Porque nem toda a gente sabe usar pincel. E normalmente as pessoas põem cola de mais e o papel enruga, ok? Então, para o papel não encorrar, vocês devem usar uma cola que não seja muito fina, ok? O objetivo é usarem uma cola com alguma grossura. São chamadas escolas techies, só que as escolas techies têm um pequeno defeito. Como são grossas, têm dificuldade em saírem do recipiente em que se encontram, ok? Como, por exemplo, esta aqui. Esta aqui, eu tenho aqui uma que... Ah, eu tenho aqui, pronto. Esta techie, que também é igual a esta, só que esta é para um efeito. Esta é para papel e cartão, isto é para quase tudo. Elas têm esta tampazinha assim e quando vocês estão a pôr, custa muito a sair. Quem diz esta, diz outra qualquer. E depois têm a tendência... Têm a tendência aqui a entupir. Então, esta empresa, Halins, ok? Resolveu fazer a cola com a tampa virada para baixo. Como é esta aqui, como vocês estão a ver, que ela fica assim, ok? E isto resolve esse problema, porque assim, a cola não ganhar aqui, ok? Nesta parte de fundo. Como não ganhar, está sempre pronta a sair. Não há dificuldades em atirar. Eu recomendo definitivamente esta marca e esta cola, esta techie, porque não é cara, por um lado, ok? É boa, não enruga o papel, que o principal é isso, não enruga o papel. E não só não enruga o papel, como, ok? É forte, cola tudo, está bem? Cola mesmo tudo. Cartão, aqui até diz, all purpose, ok? Cola mesmo tudo. Esta é uma boa cola, ok? Se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, ela é difícil de encontrar cá em Portugal, mas se tiverem a oportunidade de adquirir, eu recomendo definitivamente que vocês comprem esta cola, ok? Uma cola techie. Para colar as fotografias... É complicado. Para colar as fotografias, até porque eu já fiz várias experiências e até uma outra amiga minha também, que eu também já fiz, há umas colas, uns tape runners... Ah, desculpa. Para colarem as fotografias, aconselha-se uma cola acid-free, ou seja, sem ácido. Para quê? Para que depois as fotografias não enviessem. Esta não é acid-free. Esta eu uso para construir o álbum, para colar o papel decorativo, para construir as páginas, etc. Mas para colar as fotografias, e a cartolina onde vão colar estas fotografias, eu uso na mesma marca, mas uma que diz acid-free, ok? É um bocadinho mais cara, acerca de um euro e tal, mais cara, mas vale a pena. Existem umas outras que também vocês podem experimentar, que é assim deste género, só que experiência, passados uns meses as fotografias de escola. É verdade. Uma ou outra que vocês podem usar, é esta aqui, ok? Da Ranger, que também é acid-free, que é um sticker. Só que vocês têm que saber usar, vocês têm que fazer a mesma pressão, ok? Que é para a cola ficar bem na fotografia, e depois quando colarem a fotografia, têm que pressionar bem, porque se não pressionarem, não fica colada. Mas esta também, para já, tenho usado, e para já ainda não descolou. Entre esta e esta, eu às vezes até prefiro esta, só que esta sai mais cara, porque não é líquida. E esta, se a gente exagera na quantidade de cola que mete, depois as fotografias ficam um bocadinho encorrelhadas, ok? Portanto, preferência, uma seca, para as fotografias, e uma que vocês tenham certeza que não vá descolar. É uma questão de vocês fazerem experiências. Eu tenho uma outra aqui comigo, também, de uma outra marca, que agora não vou mostrar, que vou experimentar, para ver se cola bem ou não. Ah, está aqui, posso até mostrar. Também é um sticker, ok? E é só estes da E.K. Sucesso, ok? Key Tools. São também batons, e eu vou experimentar nas próximas vezes que eu for colar fotografias, para ver se cola bem, e se fica bem colado. Estas são mais baratas do que aquela preta da Ranger, ok? Prontos, falando das colas, vocês já sabem. Por exemplo, para o workshop, como não se cola fotografias, uma tá aqui normal, ok? Estas não são caras, eu recomendo desta marca, ok? A marca não me dá a pagar, eu estou a falar por experiências de vários tipos de colas que já usei. Esta aqui, ok? Este frasco, que diz Quick Dry Tacky Glue, All Purpose, ok? Tem, entanto, tem aqui roxo. É roxo. Pronto. Depois em casa, para colar fotografias, uma cola seca que diga a acid-free. Outra ferramenta básica, uma tesoura, ok? Uma boa tesoura que vocês se ajeitam a cortar, e que corte bem, que corte tudo. Eu normalmente uso a Tim Holtz, ok? Que é esta. Tenho uma grande e uma pequena. E gosto muito delas, ok? Elas supostamente dizem que a cola não lhe pega, porque são feitas de teflon, ok? Mas cortam, e por um lado, é e não é verdade, porque elas acabam por sempre, se a gente não estiver constantemente a limpá-las, elas acabam por ganhar cola, ok? E depois temos que limpar. Mas tirando isso, elas são muito boas, cortam tudo. Cortam pés de flores, cortam cartão, cortam cartolina, cortam tecido. Portanto, são tesouras para toda a vida. Eu já as tenho há muito tempo, e estou sempre a cortar com elas, e tenho que vos dizer que são as minhas tesouras favoritas. Existe no mercado uma outra mais económica, a imitar a Tim Holtz. Eu comprei esta, para emprestar aqui nos workshops. Faz o mesmo efeito, mas pronto. A outra se calhar é por ser Mac. Mas convém ser uma boa tesoura que não seja ajeita. Uma outra ferramenta principal é uma régua. De preferência, uma régua que tenha de um lado um fio de metal, que é para depois poderem usar um x-acto, um estilete, ou uma craft knife, ou o que vocês chamam isto, ok? Que é para não estragarem a régua. Eu gosto desta régua, ok? Ela é da marca da X-Cut, e tem... Existe uma também da Ranger, ok? Portanto, esta é a imitação. A X-Cut está sempre a imitar a Ranger. E ela tem números assim, ok? Neste sentido. E tem depois assim, neste sentido também. Aqui assim, ok? O que me permite colocar assim na folha e medir logo, por exemplo... Se eu quiser medir dois centímetros, se eu posso estar a medir aqui e depois aqui, traçar uma linha. Automaticamente ela mede-me. E também acha-me facilmente o centro, ok? É uma régua... Pronto, acho que não é cara e que vale a pena o investimento. Não, uma régua qualquer, que vocês se sintam à vontade. Isto é apenas uma recomendação. Óbvio, um X-Acto, ou outro material que vos ajude a cortar. Eu gosto disto, até para tirar a fita cola dupla face, ok? E gosto deste estilete, ou lá como é que isso se chama em português. Em inglês é Craft Knife, ok? Pronto. Uma boa brincadeira, bom folder, ok? De preferência que seja arredondada aqui, para que vocês não cortem o papel. Não se esqueçam que estamos a lidar com o papel e não com o cartão, nem com cartonagem. E que se ela for assim, vocês têm tendência a fazer pressão, ok? E podem, sem querer, cortar o papel. Portanto, recomendo uma assim. Até porque, quando estamos a fazer, por exemplo, o reforço dos materiais, a técnica é assim. E se vocês virem, assim dá muito mais jeito de pegar, ok? Do que assim, que vocês aqui, está duro e não vejam, ok? Assim, isto é outra ferramenta. Portanto, uma régua, uma brincadeira, uma Craft Knife, uma tesoura, ok? Uma Craft Knife, uma tesoura, ok? Cola, ok? Para todos os, todos os feitios, para todo tipo de material. Um lápis, como é óbvio, um lápis qualquer de preferência, destes com borracha, para depois não darem a procura de uma borracha. E uma russa, como é óbvio, para acusarem o lápis. E depois, por outro, é por outro, não. E depois, a não falhar, uma cisalha. Uma de preferência, uma cisalha que tenha dois tipos de lâminas. Esta é da Fiskars e ela tem uma lâmina de laranja para cortar, uma lâmina preta para vincar, ok? Recomendo também que seja uma que tenha uma boa base de trabalho. Esta tem uma base de trabalho de 16 cm, ok? Depois estende o braço, ok? E podem fazer medidas até 38 cm, ok? Deixem-me assim, ok? Depois estendido até aqui, podem fazer medidas até 38 cm. O braço encolhe. E normalmente, eu consigo trabalhar muitas vezes só com esta parte aqui. Ela tem também umas linhas, estão a ver? Ela está em cm e em polegadas. Estas linhas que vocês veem aqui são em cm, o que nos ajudam perfeitamente, muito bem, ok? A centrar o material e o erro é mínimo ou nenhum. Ela também tem, vocês não conseguem ver, um arame aqui no meio. Este arame também permite ver onde cortam, ok? E como permito ver onde cortam, ela é precisa, ok? É uma, daí ser uma cisalha de precisão. Eu recomendo definitivamente esta. Já usei várias, já usei de outras marcas, tipo Marta Stewart, tipo não sei das quantas mais. Mais baratas, mais caras, etc. E vou sempre a esta. E esta é definitivamente a minha máquina, a minha cisalha de lição. Este é um material obrigatório, ok? Que vocês devem levar com vocês para qualquer workshop, para que vos corra tudo bem. Uma cisalha, uma tesoura, uma brincadeira, uma régua, um estilete, cola e um lápis com uma borracha. Se levarem isto, o workshop carro-vos-ares mil e uma maravilhas. Fazem tudo direito, sem ter que pedir nada emprestado. E vão ver que vão ser mais satisfeitas. E isto não é só para workshops que eu dou, mas é para qualquer tipo de workshop que vocês se inscrevam. A parte disto, e como é isto, no workshop que eu vou fazer, eu peço para levarem um distress preto. Um distress é uma tinta, quando eu digo um distress é a marca da tinta. Distress Ink, ok? Que é mesmo esta, preta. E o aplicador, ok? Se vocês não tiverem este, podem levar, por exemplo, este que é fixo. Podem levar o do Momento, da marca Momento. Podem levar outra marca qualquer. Levem-a um aplicador, está bem? Que é para irem buscar a tinta e para aplicar. Eu depois vou explicar como é que fazem isso. Porquê? Porque aquilo que nós vamos fazer, no workshop, neste preciso workshop, não é destressar, mas é apenas tapar o corpo do papel. O corpo do papel é branco e nós vamos pintá-lo de preto para realçar, fazer sobressair. Daí, ser qualquer carimbeira preta de qualquer marca e um aplicador, ok? Prontos, e se levarem este material que está aqui, dou-me por muito feliz e vocês vão ver que vai-vos correr bem. Saber alguma coisa que não tenham, por favor, contactem a loja onde vai haver o workshop. Perguntem se têm para emprestar ou para vender, etc. Eu vou levar destas coisinhas para emprestar, para quem quiser, eu tenho muitas, posso levar. Distress não tenho, só tenho um. Tenho aqui mais um, posso levar mais este. E pronto, e é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo informativo, que tenham ficado com ideias, não só para o workshop que vão estar comigo, mas para qualquer outro workshop. E que este vídeo vos tenha dado alguns conselhos para aquilo que possam vir comprar num futuro. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.